Eu vou conversar agora com o Thiago Maranhão, que acompanha o treino do Corinthians. Ô Thiago, me responde uma coisa, time alternativo pro clássico domingo contra o Santos, é isso mesmo? Boa tarde pra você, Fera. Fala Bárbara, boa tarde pra você, muito boa tarde os amigos ligados com a gente no Sport TV. Seguinte, essa é uma possibilidade do técnico Tite, porque ele tá fazendo esse trabalho de reconstrução do Corinthians, mais de meio time titular, que foi campeão brasileiro no ano passado, foi embora, quatro jogadores foram pra China, tem jogador na França, enfim, é um trabalho de reconstrução. A primeira etapa, o Tite entende que já está concluída, que era a etapa de encontrar o time titular. Eu dei uma pausa que começou a chover de repente. Encontrou o time titular, que foi o time que entrou em campo ontem, e agora a segunda etapa, que é dar entrosamento para essa equipe. E pra isso, o Tite quer dar uma sequência de jogos. Mas ontem, no final da partida, alguns jogadores, durante o jogo contra o Santa Fé, sentiram lesões, sentiram pancadas, sentiram cansaço físico. Alguns jogadores, como o Rodriguinho, tiveram uma sequência muito longa de jogos desde o início do ano. Por isso, existe sim essa possibilidade, respondendo a sua pergunta, de um time alternativo. Ou seja, não apenas os titulares, domingo na Vila Belmiro, clássico Corinthians e Santos, pelo Campeonato Paulista, o Tite poderá, sim, mudar os jogadores. Mas isso iria contra o planejamento do técnico corintiano, que quer dar entrosamento para a equipe. Depois de enfrentar o Santos, na quarta-feira seguinte, tem Libertadores de novo, no Paraguai, em Assunção, o Corinthians enfrenta o Serro Portenho, no estádio Defensores del Chaco. E aí, no final de semana seguinte, sábado, jogo pelo Paulista contra o Botafogo, em Ribeirão Preto, em Terro Paulista. E aí, na quarta-feira seguinte, novamente o Serro Portenho, pra encerrar a primeira fase, aliás, esse momento da primeira fase da Libertadores. Aí o Corinthians fica até abril, sem jogar, e depois vai até a Colômbia, para o jogo de volta contra o Santa Fé. Mas essa sequência agora, Libertadores, Paulistão, Libertadores, Paulistão, semana, dois jogos por semana, é o que o Tite gostaria de usar o time titular para ganhar entrosamento. Mas, como todo mundo está comentando, fisicamente, o time começa a sentir. É por isso que, nesse momento, quem jogou ontem não está em campo, está na academia, fazendo um trabalho de recuperação física. Daqui a pouquinho, a gente vai conversar com o lateral Fagner, que foi muito bem ontem. O Fagner sentiu um pouquinho no final do jogo, uma pancada, ele chegou a mancar. Quase foi substituído, mas aí o Bruno Henrique estava pior que o Fagner. Acabou saindo o Bruno Henrique para a entrada do Edilson. O único jogador que esteve em campo ontem, que está em campo hoje, nesse treinamento, é o Danilo, o experiente jogador Danilo. Então, daqui a pouquinho, a gente conversa com o Fagner e pergunta para ele se ele terá condições e se ele sabe dos companheiros dele quem é que vai para o jogo no clássico de domingo contra o Santos. Bárbara. Arrasou, Tiago Maranhão.